Gosto de estar aqui e vou tentar cantar o fato de gravo Cação Verde com uma letra de Pedro Almeida Melmo e música de Mestre Alfredo Macedeiro. Mas vou tentar, vamos lá ver, estou cheio de calor e estou cheio de fome que agora nem vai ser. Mestre Alfredo Macedeiro A minha canção é verde, a minha canção é verde, sempre dele cantei. De verde canta ao povo e fui de verde, de verde cantar à missa do rei. De verde canta ao povo e fui de verde, de verde cantar à missa do rei. Tive o amor triste acima, tive o amor triste acima e amar é perder alguém. Desde então fico mais verde, tudo em mim é vosso olhar, o meu coração também. Desde então fico mais verde, tudo em mim é vosso olhar e o meu coração também. De uma vida além do luto, de uma vida além do luto. De uma vida além do luto, de uma vida especialmente de fome que eu sou. De uma vida além do luto, de uma vida além do luto. E a minha canção é verde, com a cor deste poema. De uma vida além do luto, de um rato de Deus, de uma vida além do luto. Que, por meu mal, vos cantei. E, Aí, Aí, seu lar, rai. É isso aí, quer dizer, melhorar